Nesta noite eu gostava de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que nestes últimos dias têm estado no meu coração. São apenas algumas dicas sobre oração e a importância de nós orarmos para nós não cairmos em tentação. Então, há um determinado tipo de ensino que alguns cristãos dizem que quanto maiores forem as tentações, quanto maiores forem as provas pelas quais nós passamos, quanto maiores forem as tribulações que vierem à nossa vida, mais fortes nós ficamos. E no meio cristão, muitas vezes as pessoas ensinam isso, que se nós queremos ficar fortes, se nós queremos ficar firmes, se queremos ficar fortalecidos na nossa fé, então nós temos que passar por essas provas, por esses testes, para que a nossa fé seja fortalecida. Porém, quando nós escutamos as palavras de Jesus, e Jesus, quando Ele estava lá nos jardins de Getsemane, Jesus falou com os Seus discípulos e Jesus disse-lhes, Orai, para que não entreis em tentação. Diga lá comigo, Orai, para que não entreis em tentação. Então, o ensino de Jesus é precisamente o contrário. Ele ensina-nos para nós orarmos, para nós ficarmos livres da tentação, para nós ficarmos livres das provas, para nós ficarmos livres das tribulações, das angústias. Então, o que é que isso significa? Isso significa que muitas vezes, na vida do cristão, há provas, há situações, há adversidades que os cristãos passam, porque eles não oraram, há situações que o cristão passa na sua vida, não é porque tivesse que passar por isso, não é que tenha sido um teste que ele tenha que passar para se mostrar forte e para que tenha que vencer, foi um teste que passou e passa porque não orou antes, porque Jesus ensinou-nos a orarmos para nós não entrarmos, para nós ficarmos livres desses testes e dessas provas. E se eu tenho que fazer uma escolha, então eu prefiro fazer a escolha daquilo que Jesus ensinou. Prefiro orar para ficar livre do que passar para ficar forte. Não sei quanto a vós, mas quanto a mim eu já fiz a minha decisão. É melhor orar para ficar livre. É muito interessante até que quando Jesus estava a ensinar aos discípulos a oração do Pai Nosso, a chamada oração modelo, Jesus chega a determinada ocasião e o que é que Jesus disse? Orava para quê? Não nos deixe cair em tentação. Diga lá comigo, não nos deixe cair em tentação. Há uma oração que muitas vezes nós já falámos, já explicámos, já pregámos, inclusive até já orámos e provavelmente até alguns irmãos ainda oram nos dias de hoje, a oração de Jabes. E quando Jabes estava a orar, ele estava a clamar a Deus para Deus o abençoar muitíssimo, ele clamava, Deus abençoa-me muitíssimo. Amplia o meu território, aumenta a minha esfera de ação, aumenta a minha influência, aumenta verdadeiramente a minha capacidade de ser uma bênção. Ele orava que a tua mão esteja comigo. Na realidade, nós necessitamos que a mão de Deus esteja connosco. E depois Jabes terminava a sua oração e ele dizia, livra-me do mal. Esta é uma oração muito conhecida e nós necessitamos clamar a Deus, orar a Deus para que Deus nos livre do mal. Na verdade, nós ouvimos testemunhos de pessoas que foram libertas da droga, do álcool, de vícios, de prisões, pessoas que durante anos e anos e anos estiveram amarradas a determinadas, olha, determinadas vícios, a determinadas situações nas suas vidas e quão bom é nós ouvirmos esses testemunhos de livramento. Mas é muito melhor nós dizermos que nunca entrámos nisso. Certo? É bom ouvir que Jesus libertou, mas é muito melhor dizer que Jesus nos guardou de... Amém? É muito melhor nós nunca termos entrado e nós podermos dar testemunho pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus. Nós nunca entrámos nessas situações. Nós fomos livres dessas situações. Então, é importante nós seguirmos aquilo que Jesus nos disse. Então, a cada dia, nós devemos fazer esta oração. Foi mesmo Jesus que disse, Orai para que não entreis, para que não caiais em tentação, em provação, para que não passeis por testes. Eu quero dizer com isto, meus irmãos, que nós não estamos livres de que o teste nos bata à porta. Nós não estamos livres de que a tribulação nos bata à porta. Agora, aquilo que Jesus nos ensina é que nós devemos viver em liberdade. Aquilo que Jesus nos ensina é que nós devemos viver em vitória. Se nós vivemos em vitória, significa que às vezes temos um combate, porque ninguém vive em vitória sem combater. Certo? Então, significa que nós temos um combate. Há um combate que nós passamos, há um combate, há uma adversidade que nós temos que vencer, mas quando nós oramos, então, quando nós enfrentamos essa situação, quando nós enfrentamos esse combate, não é para nós permanecermos nessa situação. É para nós passarmos essa situação, sabendo que, ainda que estamos a passar por uma situação difícil, nós já somos livres. Nós já temos liberdade em nossa vida. E a cada dia, nós devemos fazer essa oração por nós. Oh Senhor, eu te agradeço porque tu me livras de toda a tentação, tu me livras de todo o mal, tu me livras do poder do mal, tu livras a minha casa, tu livras a minha família, tu livras a minha mulher, tu livras os meus filhos, tu livras o meu marido, tu livras a igreja, tu livras os meus irmãos, tu livras o pastor, tu livras as pessoas à minha volta, de passarem pelo mal. Nós devemos orar, devemos interceder para que aqueles que estão ao nosso redor sejam libertos de passar pelo mal. Até devemos orar pelos nossos inimigos. Porque à medida que nós oramos para que os nossos inimigos sejam libertos de passar pelo mal, nós estamos a amontoar brasas sobre a sua cabeça. Às vezes, na nossa vida cristã, nós, ainda que dizemos que nós amamos os nossos inimigos, há sim um bichinho cá dentro que diz assim, espera, has-te pagá-las. Não, eu já perdoei, mas ficamos à espera que alguma coisa aconteça. E quando acontece, eu sabia que ia acontecer. Então, nós precisamos de também ter cuidado com o nosso coração. E a Bíblia diz para nós orarmos genuinamente pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários. Nós vemos clamar para que Deus os livre do mal. Amém? Inclusive, a Bíblia diz para nós não nos rirmos do nosso adversário quando alguma coisa acontece. Não vá a Deus tirar a mão de cima dela. Certo? Muito cristão, então, passa por situações porque ele não ora antes. Eu queria fazer aqui um desafio aos irmãos. É uma oração, não é uma reza, é uma oração que vamos fazer aqui nesta noite para vos encorajar a fazer diariamente. É uma coisa tão simples que eu penso que todos nós diariamente podemos fazer em 10 segundos e assim nós podemos trazer livramento à nossa casa. Vamos lá todos ficar em pé, faz favor. Nós podemos pedir diariamente para que Deus nos livre do mal e que Deus nos guie por um outro caminho. Amém? Avante lá sua mão direita e diga assim comigo, Pai, é no nome de Jesus que eu me dirijo a Ti hoje e eu oro a Ti para que Tu me guies a mim e a minha família nesta semana que está a entrar que me desvies de todo o mal que me desvies de todo o teste de toda a prova de toda a tentação de toda a tribulação livra-me do poder do mal em nome de Jesus Amém! Amém e Amém! Coisa simples nós podemos fazer esta oração diariamente Amém? E queremos que Deus nos ouve? Queremos mesmo que Deus nos ouve? E se nós queremos que Deus nos ouve sabemos que Deus responde à nossa oração Amém? Amém! Os irmãos podem sentar-se Então nós aprendemos a viver de uma forma livre Agora, vamos aprender com o povo de Israel algumas lições de como nós podemos orar de forma a poder experimentar o livramento O povo de Israel viveu no Egito todos nós sabemos cerca de 400 anos e a Bíblia nos diz que a maior parte dos anos em que eles viveram no Egito foram tempos complicados E é intrigante para nós podemos questionar-nos a nós próprios como é que vivendo o povo de Israel debaixo de uma aliança de graça diga lá comigo debaixo da aliança da graça eles viveram tempos tão complicados porque a lei só foi dada quando eles chegaram a Sinai sabe? A lei só foi dada quando eles pensaram que podiam através do seu esforço e através das suas capacidades e quando eles disseram aquilo que Deus mandar nós vamos fazer e logo naquele dia eles sofreram as consequências mas até chegarem ao Sinai eles viveram debaixo da aliança que Deus havia feito com Moisés com Isaac com Jacó e então durante aquele tempo que eles estiveram no Egito eles viveram debaixo desta aliança uma aliança de graça e a pergunta surge como é que vivendo eles debaixo da aliança da graça eles experimentaram tanto sofrimento porque é que eles sofreram tanto? há uma coisa no coração humano irmãos que é que é muito esquisita há algo no coração do homem que de facto não 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 tem explicação é que o homem ainda que viva às vezes debaixo de de opressão e até por muito tempo que pode estar a viver debaixo de opressão o homem tem dentro de si aquele sentimento eu consigo resistir isto ainda não é mal o suficiente eu ainda aguento com isto eu ainda suporto com isto isto ainda não é mal o suficiente eu ainda tenho capacidade para aguentar isto então à medida que o homem vai tendo este tipo de respostas e de atitude no seu coração Deus fica à espera até chegar o momento em que o homem vai aprender a depender dele porque enquanto o homem estiver a depender do seu esforço enquanto o homem estiver a depender desta atitude eu consigo eu posso suportar ele está debaixo de aflição ele está debaixo de dor ele está debaixo de angústia isto pode ser em diversas áreas da vida do homem pode ser em saúde pode ser no seu casamento pode ser em paz pode ser com problemas financeiros sei lá nem vale a pena enumerar enumerar mas qualquer que seja a situação que o homem esteja a passar às vezes o homem está de tal forma oprimido ele está tão tão angustiado está tão deprimido mas eu ainda aguento eu consigo eu suporto o homem vive olhar para si mesmo diz eu ainda vou suportar mais esta e então Deus fica à espera até o instante em que o homem diz não na realidade eu preciso de Deus é interessante nós pensarmos irmãos que desde o tempo em que José morreu até o tempo em que Deus levantou Moisés com a idade já de 80 anos passaram cerca de 215 anos é muito ano a sofrer 215 anos a levar ripada como eles levaram a Bíblia diz que era a terra da aflição deles e ainda uma coisa estranha na terra da aflição diziam eles na terra da aflição ainda eles se multiplicaram mesmo na terra da aflição ainda eles foram abençoados e porque eles se multiplicaram ainda maior a aflição veio porque porque o faraó ficou com medo disse esta gente qualquer dia toma conta de nós então ainda vamos escravizá-los mais ainda vamos espezinhá-los mais e quanto mais eles se multiplicavam mais escravos eles eram mais afligidos eles eram mais espezinhados eles ficavam e eles diziam nós aguentamos nós aguentamos nós aguentamos até chegar o momento em que eles aprenderam que eles não conseguiam por eles próprios suportar mais e aqui eu gostava que os irmãos abrissem a vossa bíblia em êxodo capítulo 2 êxodo capítulo 2 e diz assim a palavra de Deus no versículo 23 a iniciar no versículo 23 depois de muitos dias morreu o rei do Egito os filhos de Israel diga comigo gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus diga lá comigo gemiam e clamaram mais uma vez gemiam e clamaram ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão com Isaac e com Jacó atentou Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu uau isto até parece um Deus tirano só depois deles gemerem ouviu Deus o que? o seu gemido e quando Deus ouviu o seu gemido diz que Deus se lembrou de que? da sua aliança qual aliança? uma aliança de graça feita com quem? com Abraão com Isaac e com Jacó e quando Deus se lembra da sua aliança que era feita com Abraão com Isaac e com Jacó diz que Deus atentou Deus prestou atenção aos filhos de Israel e que Deus os conheceu será que Deus não conhecia a necessidade deles? será que Deus não conhecia o problema deles? será que durante todos aqueles anos Deus não viu o que eles sofriam o que eles padeceram o que eles amarguraram como eles ficaram escravos naquela nação? sim mas chegou o momento em que eles gemeram e quando eles gemeram e clamaram as coisas mudaram de figura e é tão interessante meus irmãos nós pensarmos nisto Deus já conhecia a situação mas no dia em que eles chegaram a gemer então nesse dia eles aprenderam a depender de Deus não foi uma oração bonita não foi uma oração pomposa não foi uma oração fabricada há muita gente tem orações fabricadas bonitas pomposas há pessoas que até mudam de voz quando oram já estudaram em casa aquilo que vão orar para se poderem ser bem vistos diante da igreja quase que as pessoas aplaudem por aquela oração parece quase uma pregação até obrigado senhor deus de israel eu te dou graças porque assim como tu ouviste abrão isaque jacó assim também tu me ouves nesta noite ou nesta manhã e eu estou tão agradecido porque tu me das o privilégio de eu poder levantar a minha voz perante a ti e Deus já não está nem aí a igreja ainda continua a ver a espera que ele acabe mas Deus já não está nem aí há pessoas que antes de orarem gastam um tempo a pensar o que é que eu vou orar o que é que eu vou orar sabe porquê porque a preocupação deles não é Deus é aquilo que os outros vão ouvir alô dê-se um toquezinho irmão que está ao seu lado esta passa mesmo de raspão sabe mas quando chega a altura de gemer e de clamar quando a pessoa geme geme quando uma pessoa está a gemer não importa quem está ao lado quando a pessoa está a clamar não importa aquilo que se passa à nossa volta porque o gemer leva-nos inclusive a ter comportamentos estranhos quando a pessoa está a gemer não importa o que se passa ali à nossa volta há um clamor dentro de nós é interessante nós notarmos que a bíblia nem nos diz que eles clamaram a Deus nem uma única vez nós vemos no relato escute isto nem uma única vez nós vemos no relato desta história que eles se dirigiram a Deus para clamar a Deus nem uma única vez mas diz que Deus ouviu o seu gemido e o seu clamor eles chegaram ao momento diz não conseguimos mais foi um tempo de desespero de angústia e quando eles chegaram a esse tempo diz que Deus ouviu o seu gemido Deus atentou para os filhos de Israel e Deus os conheceu e é interessante pois nós conhecemos toda a história como Deus os libertou de Israel Deus os conduziu e quando eles entraram na terra prometida preste bem atenção irmãos aquilo que Josué disse vamos abrir em livro de Josué capítulo 24 porque muitas vezes nós não entendemos o porquê da opressão nós não entendemos o porquê das pessoas estarem a sofrer muitas vezes nós não entendemos porque é que as pessoas passam por situações complicadas na sua vida porque nós só conhecemos as pessoas de uma forma superficial às vezes nós vemos uma pessoa aqui na igreja ao domingo canta conosco levanta as mãos conosco até aplaude até está aqui conosco é simpático conosco dá-nos abraços quando chega a altura de nos cumprimentarmos a gente diz irmãos cumprimento dois ou três eles cumprimentam metade da igreja e eles vão e é tão simpático mas nós não sabemos o que se passa atrás mas nós vemos aqui alguém que conhecia a história daquele povo e aquele homem Josué capítulo 24 e versículo 14 quando eles entraram na terra que Deus lhes havia prometido veja o que é que ele diz agora também ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade diga lá comigo e com sinceridade e com verdade mais uma vez com sinceridade e com verdade diga mais uma vez comigo com sinceridade e com verdade e vir-se para o irmão que está ao seu lado e deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio no Egito então eles estavam em servidão porque eles não clamavam a Deus mas eles serviam os deuses do Egito e muitas vezes nos dias de hoje há pessoas que estão na igreja chamadas cristãos que vivem em servidão mas eles continuam a pensar que eles podem resolver as situações à sua maneira há um pacto há uma aliança que é feita com eles de graça mas eles estão em servidão e nós não conseguimos entender o porquê deles estarem em servidão mas há uma razão não temem ao Senhor não buscam ao Senhor não servem ao Senhor com sinceridade com honestidade com verdade e ainda servem aos deuses do passado o dinheiro os seus interesses o seu bem-estar os seus desejos a sua carnalidade há pessoas que estão conosco escute bem quando eu digo estão conosco não estou a referir que estão conosco aqui na igreja não é isso estão conosco comunidade cristã por todo o mundo há pessoas que se dizem cristãos contudo continuam a servir outros deuses o apóstolo João quando escreve ele escreve ele diz filhinhos ele está a escrever para os filhinhos filhinhos fugir da idolatria ele não estava a pô-los à margem fugir da idolatria deixai esses deuses vamos servir a Deus em temor vamos servir a Deus em verdade vamos servir a Deus em sinceridade e prestem atenção nesta noite o que é isto servir a Deus e ouçam com ouvidos de ouvir se nós não gastamos um minuto por dia para ler a Bíblia o que é isto servir a Deus se nós não gastamos um minuto para buscar a Deus nem que seja para dizer oh Deus livra-me do mal no dia que se chama hoje o que é isto de dizer que nós servimos a Deus se nós não tememos a Deus quando surge oportunidade da desobediência nós somos os primeiros a estar ali a encabeçar a lista e a fila deixemos-nos de hipocrisias eu repito deixemos-nos de hipocrisias oh eu amo tanto pastor eu amo tanto igreja eu até sou cristão então qual é a sua religião eu cá sou evangélico é há muitos evangélicos sabe hoje em dia o problema qual é a religião eu sou católico não praticante então e a tua religião eu que também sou evangélico não praticante é o problema que há nos dias de hoje há os não praticantes deixemos-nos de ser católicos não praticantes deixemos-nos de ser evangélicos não praticantes ou praticantes e passemos a ser discípulos de Jesus a deixar de olhar por nós próprios e a dar-nos a nossa vida para fazer aquilo que ele nos quer que nós façamos possamos dizer meu senhor Jesus disse porque é que tu me chamas senhor se tu não faz o que eu mando que tu fazeres Jesus conhecia a história do povo agora também ó senhor agora nós saímos nós chegámos à terra da promessa nós estamos no lugar da promessa de Deus inclusive Josué sabia infelizmente por causa da rebeldia do nosso coração nós perdemos o pacto da graça mas ainda assim nós podemos temer a Deus ainda assim podemos serví-lo com sinceridade e com verdade vamos deitar fora os deuses aos quais nossos pais serviram lá no rio além do rio no Egito diga comigo e servi ao senhor é tempo de deixar os deuses que nós servimos além do rio amém estava aqui difícil de sair amém e ativemos a aliança que nós temos com o senhor nosso Deus eles gemeram e Deus atentou para eles vamos ao novo testamento Romanos capítulo 8 e diz assim a palavra de Deus no versículo 26 nós estamos a aprender com o povo de Israel e agora viramos para nós igreja o Israel de Deus a nação de Deus nós somos a nação santa o povo de Deus sacerdócio real amém 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 então aquela era a nação agora somos nós a nação Israel ainda é uma nação abençoada o Israel natural mas agora deixe-me dizer o Israel natural é filho da serva nós somos filhos da livre uau agora para os filhos da livre olha o que Deus diz verso 26 da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas diga lá comigo fraquezas quando nós lemos o novo testamento entre 70 a 80% das vezes que surge esta palavra fraquezas refere-se a situações físicas o que é que isto significa isto significa que nas situações físicas nas adversidades físicas que nós temos nós temos um senhor chamado Santo Espírito que está ali para nos ajudar uau ele está ali ao nosso lado mais do que isso ele está em nós para nos ajudar então quando nós estamos debaixo de um ataque físico nós temos do nosso lado nós temos em nós a intercedir por nós a lutar juntamente connosco para quê? para nos ajudar os nossos problemas físicos nas nossas fraquezas nas nossas dificuldades físicas é interessante nós já sabemos a vontade de Deus nós podemos utilizar isto para qualquer situação na nossa vida nós sabemos a vontade de Deus Deus quer que nós tenhamos saúde Deus quer que nós vivamos em cura Deus quer que nós tenhamos riqueza Deus quer que nós tenhamos paz e obrigado por esses améns Deus quer que nós perseguiremos Deus quer que nós vivamos em alegria em gozo em vitória em paz em saúde plena regozijando-nos nele é isto que Deus quer nós conhecemos a vontade de Deus e o Espírito Santo conhece perfeitamente a vontade de Deus e sabe que Jesus já pagou por isso para nós termos isso o grande problema existe é que nós sabemos que Jesus já pagou por isso mas às vezes no nosso corpo nós não experimentamos então o Espírito ajuda-nos nas nossas fraquezas sabe às vezes nos nossos dias dia a dia nós há situações e nós não conhecemos os nossos direitos e para isso nós precisamos de um advogado o advogado conhece as leis o advogado conhece os nossos direitos então nós chamamos um advogado que conhece as leis e ele vai usar as leis para nós beneficiarmos dos nossos direitos então nós temos o Senhor Santo Espírito ao nosso lado e ele conhece toda a lei de Deus toda a vontade de Deus aleluia ele conhece as profundezas de Deus e ainda as nossas profundezas também ele sabe tudo aquilo que Jesus ganhou para nós ele consegue saber o mais ínfimo pormenor aquilo que Jesus conquistou para nós e às vezes nós não sabemos mas ele sabe então há momentos em que nós não sabemos e até somos fracos não é só fisicamente na nossa mentalidade na nossa inteligência na nossa capacidade intelectual mas ele pode ajudar na nossa capacidade intelectual e nós chamamos o Senhor Santo Espírito para ser o nosso advogado e ele vai buscar aquilo que Deus já alcançou para nós e ele aplica ao nosso corpo ele ajuda a nossa fraqueza ele traz à nossa vida aquilo que temos por direitos saúde cura riqueza vitória paz gozo alegria por isso é que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem é bebida mas é alegria e é gozo no Espírito Santo diga lá comigo é alegria e é gozo no Espírito Santo o reino de Deus não é exterior o reino de Deus é interior aleluia é alegria e é gozo no Espírito Santo é saúde é gozo é vitória é paz é plenitude é unção é glória uau é vida é o que está dentro de nós reino de Deus é aquilo que está dentro de nós e ele foi buscar tudo aquilo que Jesus ganhou e ele colocou e ele colocou em nós ele ajuda nas nossas fraquezas e veja como é que ele faz não é uma oração pomposa não é uma oração intelectual não é uma oração para ser ouvida por toda a gente não sabemos o que havemos de pedir como convém meus irmãos quando nós entendermos isto nós vamos entender algo fantástico há pessoas que perdem as oportunidades porque estão à espera da sexta-feira e do domingo para pedir ao pastor ou então ligam para a pessoa A para a pessoa B para a pessoa C para pedir orações em seu favor mas fica a saber que a pessoa A a pessoa B e a pessoa C também não sabe pedir como convém mas o Senhor Santo Espírito que vive em nós ele conhece todas as coisas ele sabe fazer oração perfeita aleluia eu não estou a dizer que nós não devemos orar uns pelos outros mas aquilo que eu estou a dizer é o que a Bíblia diz que há momentos em que nós não sabemos diga lá comigo não sabemos mais uma vez não sabemos ou seja nós chegamos ao ponto em que nós eu não sei Senhor eu não sei eu desisto eu não sei eu não sei eu não sei a minha força a minha capacidade a minha inteligência foi o que aconteceu lá com o povo de Israel o meu coração já está a dizer Senhor eu não aguento mais eu não sei eu nem sequer sei o que pedir às vezes as pessoas dizem eu nem sei o que orar esse é o momento de nós ativarmos a graça de Deus na nossa vida não sabemos o que havemos de pedir como convém mas veja mas o mesmo Espírito intercede por nós no original diz juntamente juntamente conosco não é nós ficamos aqui e ela fazia o trabalho é juntamente conosco ele é o ajudador nós não ficamos na preguiça e ele trabalha ele é o ajudador ele é um conosco e ele está ali conosco diz o mesmo Espírito intercede por nós o Espírito vive aonde? aqui e o que é que nós fazemos? cooperamos com ele dando a nossa boca estamos em união estamos ligados trabalhamos juntos estamos em cooperação intercede por nós diga lá comigo com gemidos uau diga lá gemidos inexprimíveis amém diga lá comigo gemidos inexprimíveis mais uma vez gemidos inexprimíveis uau e nem sempre acontece na Bíblia o que acontece aqui com este texto a mesma palavra usada no Velho Testamento para o povo de Israel a dizer gemidos é a mesma palavra que acontece neste versículo para dizer gemidos e agora os irmãos dizem assim ô pastor pera lá há alguma confusão o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego e aramaico como é que pode ser a mesma palavra já vamos ver já vamos ver é a mesma palavra a palavra gemidos esta palavra gemidos aqui Romanos capítulo 8 verso 26 só aparece mais uma vez no Novo Testamento mais uma vez no Novo Testamento em Atos 7.37 abra lá por favor desculpa Atos 7.34 Tenho visto atentamente a aflição Estevam estava a falar aqui cheio do Espírito Santo cheio de Deus a dia e agora ele faz uma referência ao povo de Israel ele diz tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus gemidos uau o que é que Deus ouviu? gemidos 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 são palavras? gemidos são coisas inexprimíveis são coisas que não se entendem são gemidos oh Senhor eu estou grato a Ti porque Tu vieste a minha vida e Tu já me curaste amém Deus olha oh Senhor obrigado Tu já me curaste obrigado pelas Tuas pisaduras eu estou curado Senhor obrigado Senhor porque eu estou curado em Cristo obrigado Senhor estou curado agora sim agora estou a perceber eu agora estou a perceber quando chega o momento em que o gemido toma conta de nós Deus age em nosso favor porque Deus quer que a gente faça figuras tristes não é porque Deus quer que nós cheguemos ao ponto em que nós sabemos que só Ele pode operar em nossa vida é nossa dependência Deus Deus vai agir atuando em nossa vida aleluia glória seja dada ao seu nome Ele ouviu os gemidos nós não podemos dizer isto teologicamente falando mas nós também podemos esquecer a teologia por um bocadinho não podemos só um bocadinho isto está a ser gravado espero que as pessoas que vão ver isto pela internet não digam que eu ensine heresias está bem mas olha é pelo menos o que eu penso e eu também posso pensar um bocadinho se é a mesma palavra e se aqui diz que o Espírito usa gemidos inexprimíveis aquilo que eles gemeram lá também foi do Espírito o povo de Israel quando gemeu não gemeu da carne gemeu do Espírito e Deus atentou para eles Deus ouviu o seu gemido Deus ouviu o seu gemido e quando nós não sabemos o que pedir quando nós não sabemos pedir como convém então o Espírito Santo vem a nós Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e as línguas escute bem as línguas ativam a aliança da graça em nossa vida por isso é que eu não entendo a leviandade de algumas pessoas entram e saem entram e saem entram e saem dia após dia semana após semana mês após mês ano após ano e nem sequer tem o desejo de receber esta promessa tão gloriosa da parte de Deus de falar em línguas a medida que nós falamos em línguas ouça isto com ouvidos de ouvir irmãos a medida que nós falamos em línguas e quanto mais nós falamos em línguas ouça com ouvidos de ouvir quanto mais nós falamos em línguas mais a excelência de Deus nós falamos sabe no chamado primeiro Pentecostes três mil pessoas morreram porque é não farás não farás não farás não farás não terás não terás não farás não farás não farás não farás não farás bum três mil morreram mas quando nós chegamos a Atos 2 diz que o Espírito Santo caiu sobre eles o som veio o vento veio as línguas vieram foram repartidas sobre eles e diz que cada um os ouvia falar em línguas na sua própria língua e sabe o que é que eles ouviam falar as maravilhas e as grandezas de Deus aleluia aleluia e naquele dia três mil se converteram três mil se agregaram à igreja ouviu bem três mil se agregaram à igreja fale línguas todos os dias ouça fale línguas todos os dias fale línguas quando está a lavar pratos fale línguas quando está a tomar banho fale línguas antes de adormecer fale línguas enquanto dorme fale línguas obrigado pelos vossos améns fale línguas enquanto conduz fale línguas fale línguas fale línguas só não fale línguas quando estiver a falar com os outros é evidente quando chegar lá ao banco amanhã amanhã não quando chegar segunda-feira ao banco não precisa de fazer isso hoje à noite também quando estiver a despedir de nós Deus o abençoe também não precisa também não precisa disso não precisamos disso mas fale línguas todo o tempo o apóstolo Paulo ele desafiava eu falo línguas mais do que todos vós é preciso ter muita ousadia virar-se para uma igreja eu sozinho falo mais línguas que todos vocês juntos era preciso ousadia fala línguas e quanto mais línguas o irmão falar ouça bem mais das maravilhas de Deus o irmão está a falar mais da graça de Deus o irmão está a ativar o irmão eleva ouça bem o irmão eleva o seu falar Deus abre-lhe a porta da palavra a palavra que sai da sua boca é certeira à medida que o irmão fala línguas ouça isto convides de ouvir à medida que o irmão fala línguas na sua casa e o irmão sai da sua casa e encontra a sua vizinha ou o seu vizinho ou o seu colega de trabalho quando o irmão fala sem o irmão saber o irmão pode estar lhe a dar uma palavra profética que esteve a falar em línguas que vai libertar a vida daquela pessoa ouviu bem porquê porque o Espírito Santo já sabia desse encontro e o Espírito Santo esteve a interceder a oração perfeita por aquela pessoa e colocou na sua boca o que as maravilhas de Deus e as grandezas de Deus para tocar no coração daquela pessoa fala línguas ouça fala línguas gasto o seu tempo falando em línguas quando está sozinho porque cá está calado fala línguas não cansa e edifica-se a si mesmo sabe o que é que está a fazer? está a libertar honra na sua vida está a encher o seu coração está a encher a sua vida de santidade de pureza está a criar favor e quando o irmão sai o favor vai adiante de si as pessoas ao seu redor terão respeito de si por si as pessoas que estão diante de si honrar o Luão reverenciá-lo quando eu estou a dizer reverenciá-lo não é beijar o anel mas eles olharão para si com respeito com respeito quando irmãos chegaram a algum lugar as conversas mudam sabe às vezes até mudam estilo brincadeira estilo troça mas mudam eu tenho um primo meu sua boca era um pouco suja pouco é favor mas algumas vezes eu estava com ele e quando eu estava com ele ele estava lá rodeado pelos seus amigos e eu ia de propósito para me encontrar com ele e quando eu chegava ele dizia assim em voz alta para todos ouvirem e estou de brincadeira temos que mudar a conversa porque vem aí o padreco mas sabe uma coisa ele chamava-me padreco mas a conversa mudava alô a conversa mudava mudava a conversa mudava a postura e até os copos que eles bebiam ficava reduzido a metade sabe o que é isso? é honra é reverência é respeito por alguém que está ali que marca a diferença eu quero encorajar os irmãos quando fala línguas o seu senso o seu sentido interior da graça de Deus torna-se muito mais forte irmãos eu quero terminar e os irmãos dizem graças a Deus com estes dois pensamentos abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 2 Atos dos Apóstolos capítulo 2 e assim iniciar no versículo 25 Pedro está a falar de Jesus que a morte não pôde derreter Jesus e chega ao versículo 25 e Pedro usa as palavras de Davi e quando Pedro usa as palavras de Davi Pedro diz assim Dele disse Davi sempre via diante de mim o Senhor porque está à minha direita e não serei abalado por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou ainda a minha carne há de viver em esperança porque não deixarás a minha alma a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo veja a corrupção uau dele de Jesus disse Davi Davi disse sempre via diante de mim o Senhor a minha direita eu não serei abalado por isso ele gru o meu coração e a minha língua exultou ainda que ainda a minha carne há de viver em esperança e é interessante meus irmãos nós pensarmos nisto quando Davi estava a falar Davi tinha consciência da importância do homem Davi Davi tinha consciência de que o homem não foi criado para ser portador de doenças o homem não foi criado para ser portador de vícios de vírus de mazelas o homem foi criado para ser portador da glória de Deus o homem perdeu a glória por causa do pecado ouviu bem o homem perdeu a glória por causa do pecado a ligação do pecado com a graça está na perca da glória o homem pecou o homem perdeu a glória diga lá comigo o homem pecou o homem perdeu a glória diga mais uma vez o homem pecou o homem perdeu a glória diga mais uma vez o homem pecou o homem perdeu a glória em Isaías 43 versículo 7, diz que Deus criou o homem, porquê? para a sua glória abre lá, vamos deixar aqui em Atos 2 Isaías 43 diz assim no versículo 7 a todos os que são chamados pelo meu nome, quem é que é aqui chamado pelo nome do Senhor? diga lá, eu sou chamado pelo seu nome amém, não, mas ponha aí um sorriso e ser chamado pelo nome do Senhor não é para qualquer um, amém? diga lá, e todos quando são chamados pelo nome do Senhor? os outros terão respeito por eles aonde quer que nós vamos todas as nações da terra terão respeito por nós, amém? a todos os que são chamados pelo meu nome diga comigo, aos quais criei para a minha glória diga mais uma vez aos quais criei para a minha glória diga mais uma vez ainda aos quais criei para a minha glória diga mais uma vez ainda aos quais criei para a minha glória Obrigado.